Poxa 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 Então era isso que cê queria Pois já que foi Então deixa a vida levar Amizade hoje já nem vira Vou levar minha vida Vê o que vai dar Mas te passo as amiga Aquelas cretina Vai querer colar Os menor vai passar a pica Vou na periquita Fazer elas gozar Mas olha só E quem diria Menorzinho de vila Um dia mudar Acabou vencendo na vida Estouro na mídia E tem várias pra cantar Poxa Poxa Então era isso que cê queria Pois já que foi Então deixa a vida levar Amizade hoje já nem vira Vou levar minha vida Vê o que vai dar Poxa 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 Mas se passo as amiga, aquelas cretina vai querer colar Os menor vai passar a pica, vou na periquita fazer elas gozar Mas olha só quem diria, menorzinho de vila um dia mudar Acabou vencendo na vida, misturou na mídia e tem várias pra cantar Poxa, então era isso que cê queria, pois já que foi então deixa a vida levar Amizade hoje já nem vira, vou levar minha vida, ver o que vai dar Poxa, então era isso que cê queria, pois já que foi então deixa a vida levar Amizade hoje já nem vira, vou levar minha vida, ver o que vai dar Pode avisar, pode avisar, pode avisar que o bailão vai começar agora É o funk da quebrada caralho, barulhando tudo